Fala aí pessoal do YouTube Beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazer para vocês mais um vídeo de app do outro no canal onde estamos aqui com meu personagem cara de rolezinho para lá e para cá porque eu tenho que ver galera se eu consigo achar umas missões bacana como sempre as missões elas são baseadas ou em raid no caso você arrombar uma porta coletar o material e levar no lugar específico do mapa ou você defender um ponto tipo um carro cara alguma coisa defender um ponto checkpoint alguma coisa do gênero ou você pegar e escoltar o carro normalmente são sempre essas missões aí cara mas não deixa de ser legal cara não deixa de ser show de bola cara então vamos lá vou dar o ready tá para gente tá começando nossas missões esperar o pessoal chamar a gente vai caminhar minha tona invocada cara gostei gostei vou pegar ela pegar ela sou policial mesmo vai dá licença aí eu preciso usar seu carro ah não adianta ficar brava não seu carro show gostei do teu carro velho gostei cara olha só galera lembrando que o gráfico tá cada vez melhor do jogo ele teve várias atualizações está melhorando bastante o gráfico vocês podem ver em termos de textura pneu tá tudo show de bola galera já começou a missão só que até agora galera eu não posso fazer a missão de raid como eu havia dito para vocês eu não posso tá começando a fazer a missão porque eu acho que só estamos em dois aqui tiver é só o nosso time não tem time inimigo galera não tem time inimigo deixa eu ver aqui é não não tem time inimigo então galera vamos lá deixa eu ver aqui cara tem tem um sistema que eu achei bacana galera dá para dar seta com o carro quer ver olha lá você aperta o direcional para um lado ele dá seta para um lado você aperta para o outro ele dá para o outro galera isso aqui não é que eu não sabia é que eu não tinha utilizado o pessoal já tinha falado para mim deixa eu ver aqui eu sou o líder da missão cara não gostei disso cara eu sou eu sou cara desculpa ai atropelei uma pessoa não queria nossa pati o carro também não queria eu não queria fazer nada cara mas também mano cara que isso velho eu tô tentando dirigir aqui não consigo velho vamo lá vamo que vamo que vamo com o bagulho é louco processo é lento deixa eu dar aquela jogo ruxada aqui ó vamo que vamo nossa tá jogando fps metralha para tá ruxando cara vamo lá cadê cadê os inimigos ae agora tem inimigo velho agora tem inimigo quando aparece aí o apb aí ó cara sai olha só velho olha só coisa sai daí sai daí sai daí sai daí que o tio metralha agora tá indo para o raid vamos lá vamos lá vamos chegar no lugar lá já chega cara olha só coisa linda o carro vai ele vai perdendo o controle olha só que bonito tô jogando o carro para um lado ele vai para o outro tá mas tudo bem tudo bem deixa eu parar aqui vai sai daí sai daí metralha deixa o carro aí vai deixa o carro aí no meio da rua e vamo que vamo que o bagulho é louco processo é lento já tem ninguém chegando aqui não vamos arrombar a porta aqui que nós é assim nós mete o pé mesmo velho tomara que não tem inimigo cara tomara que não tem inimigo velho o raid o raid vai cara nossa cara não pula aqui velho o raid o raid é onde ah tá galera tem que meter o pé aqui na porta aqui vai dar aqui ó e vamos lá vamos pegar aqui ficar de olho para o lado ficar de olho para o outro aqui para ver se ninguém pega a gente parceiro tá chegando ae galera agora já já destruímos uma porta aqui já era parceiro já era aqui ó cara tem vindo inimigo tá vindo por cima cara tá vindo por cima vaza daí velho já era já conseguimos uma precisamos de outra galera sai 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 o cara a impressão meu parceiro atirou em mim velho parece que não dá para subir ali velho dá para ir por aqui ó dá para ir por aqui ó dá para ir por aqui vamo que vamo ah lá galera caramba um que que é isso cara o que que é isso ah ai aqui. Cadê? O parceiro tá aí. Tá dando apoio. Isso. Apoia aí, cara. Apoia aí. Veículo já era, cara. Já era o veículo. Já era, cara. Vamos lá. Vamos lá. Agora nós temos que subir lá em cima, cara. Colocar. Já era, filho. Já era. Deitou. Deitou. Vamos lá. Dois forçando, galera. Eu acho que eu vou parar de forçar aqui, cara. Agora nós temos que levar o carro em algum lugar específico do mapa, cara. Agora lascou, cara. O jeito que o tio metal dirige? Cara, perdi o controle do carro aqui, velho. Cara, cadê? Mano, ajuda eu aqui, cara. Espera eu aí, meu irmão. Espera eu aqui. Ai. Vamos, 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 vamos. Cara, eu tenho que sair daqui, velho. Eu tenho que fugir daqui. Cara, cara. Tis veículo é a parte missão, cara. Vamos. Ai, 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 ai. Vaza, vaza, vaza. Vamos que vamos, vamos que vamos. Cara, é ali que eu tenho que ir? Tem que ir aqui, cara. É aqui, ó. Sai daí, sai daí. Não, não é aqui não, cara. Onde é que é, velho? Eu tô perdidaço. Olha só, vocês viram? Nossa, mano. Que isso? Vamos lá, vou seguir o parceiro. Vai, parceiro. Vai, vai. Vai, vai, vai. Segue o parceiro, cara. Parceiro, eu acho que ele sabe... Nossa, velho. Agora é perseguição, hein? Aê, velho. Conseguimos. Olha lá, cara. Tenho que pegar mais um negócio lá do outro lado, velho. O que é isso que eu tenho que pegar lá, cara? Olha lá. Pica... Ah, tá de brincadeira, velho. É isso mesmo? Agora nós vamos lá. Os parceiros... O cara vai estar só esperando a gente. Só pra meter bala, cara. Não vai dar nem nega. Vou a pé mesmo, cara. Vou a pé, que eu sou parrudo. Eu sou meio teimoso. Vamos que vamos, galera. Vamos chegando por aqui, que o bagulho é louco. Missão de raid aí pra vocês. Onde o Tio Metano tá conseguindo raidar mais nada, velho. Mas tamo aí. Tamo aí, cara. 77. Não, cara. Não, 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 não. Deixa eu dar a volta aqui. E agora, cara? Tem que levar lá, cara. Tem que levar. Não tem inimigo nenhum aqui. Eu tô correndo, velho. Não tem inimigo nenhum. Eu tô correndo. Vamos lá, cara. Sobe aí, sobe aí. Vai, vai, vai. Caraca, velho. Caraca, velho. Tô que tô. Tem que levar ali, cara. Eu que tô com a carga, velho. Sai, sai, sai. É ali, ali, ali. Só subir. Vai, vai, metralha. Sobe, pô. Vai, vai, vai. É embaixo, cara? É embaixo. É aqui, é aqui, é aqui. Vai, vai, vai. Solta, 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 solta. Pronto, galera. Caramba, que missão capture agora. Agora temos que capturar outro lugar lá, cara. Pô. Missão tá zica, hein, velho. A missão tá complicada. Missãozinha zica. Vamos por aqui, vamos por aqui. Vamos subir aqui. Porque aqui é questão de sucesso, velho. Vamos subir. Vamos subir. Vamos. Vamos. Caraca, 200 metros. Vamos a pé, cara. Eu não tô afim de pegar carro, não, porque os carros... Os carros tão muito barbeiros, cara. Os carros não tão conseguindo dirigir, não. Aí, GV, ó. O que que é? O cara tá junto comigo ali? Não. Não tá junto comigo, já era. Sai daí, sai, 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 sai. Tô chegando. Caraca, velho. Vocês viram ali, ó. O cara deu um pulo ali. Que falar pra você, hein. Cadê o parceiro dele? O parceiro dele. Pronto, aí sim. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, atrás não, cara. Pega a maleta aí, parceiro. Ah, cara. O cara me atropelou. Como assim, cara? O cara me atropelou, velho. Não, isso aí não foi legal, não, galera. Não foi legal. Mas vamos ver. Cara, a maleta tá aqui. Não tem lugar pra nascer aqui próximo, cara. Eles vão... Vou respawnar aqui, cara. Pronto. Cara, vamos pegar esses caras aí, mano. Ô, a missãozinha tá chique, velho. Missãozinha tá show de bola, cara. Mano, a gente tá com... Vamos dizer, 50% do sistema aí já dominado. Missãozinha frenética, cara. Vai, vai. Vai, filha. Nossa, o cara tá muito longe. 270, 200 e pouco. E só tá aumentando, cara? Como assim que só tá aumentando? O cara tem neguinho atrás de mim, cara. Nem eu tô entendendo onde é que eles estão. O cara tá indo muito longe, galera. O cara tá indo muito longe. Olha lá, dá uma olhada lá pra vocês verem. O cara já... O cara deve ter pegado o carro, velho. Eles estão com o carro, olha lá. 500, 900, tá muito longe. Até o parceiro... Eu vou pegar um carro na rua. Vou pegar um carro na rua. Vamos lá. Vamos pegar o carro aqui. Vamos sair fora, que aqui o bagulho é louco. O processo é lento. Vamos o quê? Vamos. Missãozinha básica aí pra vocês, galera. Mano, o bagulho aqui tá zica, velho. Deixa eu pegar um carro qualquer aqui. Vamos, vamos, vamos. Cadê? Pegar um carrinho ali mesmo. Cara, eles estão longe demais, velho. Deixa eu pegar qualquer carro aqui. Deixa eu pegar isso aqui mesmo. Vai, 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 vai. Por enquanto, galera, a gente tá com a maior parte. A gente vai ganhar essa missão aqui. Não sei por quê. Não sei por quê. Nós vamos ganhar, mas... Mano, dá uma olhada na situação, cara. Os caras no último pacote, no último bagulho lá, eles conseguiram fazer com que a gente saísse fora da jogada, cara. Eles pegaram o pacote lá. Eu vou contra a mão mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O pacote caiu, é isso? Caiu, cara. Sai daí, sai daí, sai daí. Atropelo mesmo, cara. Atropelo mesmo. Vamos lá, vamos lá. Acho que é aqui. Caraca, velho. O jogo... Nossa, essa missãozinha aqui tá demorada, hein, galera. Missãozinha... Completamente demorada, cara. Cadê o parceiro? O parceiro tá aqui, o parceiro tá aqui. E agora? A impressão minha tá aumentando, cara. Cadê o parceiro? Tava aqui, cara. Ah, tá de brincadeira que os caras já começaram a andar de carro de novo, cara. Começaram a andar de carro de novo, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os caras tão andando em círculos, velho. Olha lá, dá uma olhada ali. Acho que eu vou pegar a próxima aqui. Vamos pegar a próxima aqui. Segura, segura a metralha. Devagar. Agora vamos. Cara, deram a volta. Mó regaço, cara. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vamos segurar o objetivo, cara. Mas o parceiro não para, velho. Sai daí da frente, tia. Desculpa aí, foi mal. I'm sorry. Pau fechando ali. Atira pra tu contra o lado, velho. Olha o parceiro aqui, velho. Olha lá, tiozão. Você é louco? Cadê, cara? Olha os caras ali segurando aí. Vamos lá, cara. Vamos lá, vamos lá. Olha lá o cara lá atrás, velho. Não, não vai não. Não vai pegar não, tio. Você não consegue não, mano. Vai, vai, vai. Vou empurrar ele pra fora, velho. Vamos lá, vamos lá. Aê. Aê, velho. É só no pulo aqui, mano. Cadê? Caramba, velho. Deu B.O. Deixa isso aí, deixa isso aí. Já era, filho. Já morreu. Já era. Com nós é assim, cara. Nós deita mesmo. Cara, por que que tá dando tempo pra eles, cara? Vai, parceiro. Ajuda aí, cara. O que que tá acontecendo, cara? Vamos lá. Aê. Oxe. Caiu e não anda o carro, velho. Vai, entra aí, Diol. Entra aí. Entra aí, mano. Onde nós tem que levar esse negócio aí? Acabou o tempo. Acabou o tempo, cara. Acabou. Nós ganhou, velho. O que que tá acontecendo, velho? Aê, ganhamos. Show de bola, cara. Ganhamos aí, ó. Depois de sofrer. Aí, ó. 16 minutos sofrendo aí, cara. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. E o cara dando um apoio pra gente. É nóis. Valeu, metadegamer. E o cara dando um apoio pra vocês, cara. Vamos lá? Show.